Hoje comigo na minha cozinha eu vou ensinar para vocês como que eu faço a minha quinoa. Na verdade vou mostrar como que eu preparo a minha quinoa. Eu gosto de usar o tomate seco, eu tenho esse tomate seco no azeite extra virgem e com ervas. Então eu coloco aqui umas três colheres de tomate seco. Eu não vou usar outro tipo de óleo, vai ser só o azeite do tomate seco mesmo. Eu deixo ele refogar aqui um pouquinho, como vocês verem não é muito azeite, eu usei uma colher pequena. E aí eu dou uma mexidinha aqui, a panela já estava quente e vou acrescentar a minha quinoa. Lembrando que a minha quinoa já é lavada, então eu não preciso molhar, não preciso lavar. Eu só tiro aqui do pote e coloco na panela. Então eu faço duas xícaras dessa, lembrando que duas xícaras dessa dá para comer pelo menos umas três vezes. Eu e o meu marido, dá bastante, ela rende. Então eu coloco duas xícaras, eu uso a mesma xícara para medir a água. Então dou uma mexidinha aqui, para poder misturar no azeite. Deixo ela dar uma refogadinha, ela vai ficando assim meio sequinha, como se faz o arroz. E aí eu vou colocar duas colherinhas de sal. Essa minha colher é bem pequenininha, ela é menor que uma colherinha de chá. Quinoa em soça é muito ruim, não tem gosto de nada. Então eu coloco duas colherinhas dessa, mas o sal, cada pessoa coloca a seu gosto. Eu errei várias vezes, sempre fiz a quinoa empapada. Demorei a aprender a fazer soltinha. Então depois de refogar ela aqui um pouquinho, eu vou colocar duas xícaras dessa de água. Duas xícaras e meia, tá? A mesma xícara que eu meço a quinoa, eu uso para colocar água. Então são duas xícaras e meia, para duas xícaras de quinoa. Então dou aqui uma mexidinha, para poder desgrudar um pouco do fundo, porque eu deixei ela refogar bem. Então coloco aqui, e como eu estou fazendo na panela de pressão, eu vou deixar cozinhar 10 minutos, tá? Ela é um pouquinho dura e tem que certificar que ela vai ficar bem cozidinha. Então aqui, a última meia xícara. E vou tampar e deixar cozinhar 10 minutos. E fica super gostoso. Quinoa, se você fizer só com água e tal, ela fica meio sem graça, né? E como eu vou usar, não é na salada, eu vou substituir o arroz. Então eu gosto dela assim, temperadinha. Então cada vez eu faço de uma forma diferente, acrescento mais alguma coisa, para poder dar um sabor diferente. E a minha quinoa fica gostosa. A gente já se adaptou, eu nem compro mais arroz. E ela fica assim, olha, soltinha. 10 minutos na panela de pressão. E ela fica bem soltinha, assim, desprendendo da colher. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.